Começamos a remoção do estepe, senhoras e senhores. E eu queria mostrar isso pra vocês. Aqui eu tenho que parar aqui, senhoras e senhores, né? Que não a galera do mal fica falando que eu repito muito. Olha aqui a tampa. Toda empoeirada, tá vendo? Ó, toda empoeirada. Então a gente já vai aqui, ó, limpar pro cliente. Vamos tirar fora aqui pra ele essa, aqui é o triângulo, né? Vamos soltar aqui o triângulo. Vamos limpar aqui dentro. Deixa tudo limpo, revisado. Certo? O estepe você solta, solta as capas. Solta esses dois parafusos aqui e remove o estepe. A gente vai baixar o estepe, vai lavar o estepe. Aqui, tá travado aqui esse amortecedor que tem uma trava inteligente, né? Quando você abre totalmente, ele trava e a porta não fecha, tá vendo? Tá travado. Vai destravar, é só puxar pra frente, ó. Coloca lá e puxa pra frente aqui, ó. Certa lá, ó. Quando for fechar, eu mostro pra vocês isso aí, esse mecanismo ali da trava. Tranquilo? Vamos abrir o estepe, vamos limpar esse compartimento, bater um ar aqui nesse... Ó a poeira que tá aqui, ó. Vamos bater um ar nesse estojo, nessa mochila de ferramentas pra terminar aquele protocolo águia que vocês conhecem. Uma errata aqui no BDA 4x4, porque a informação tem que ser completa e correta. A trava, senhoras e senhores, é o seguinte, ó. Você vai travar, ó, um lock. Vai travar, lock, olha lá, lock. Lock e um lock. Lock trava, um lock destrava, certo? Vai travar? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a tampa, ó. Ó, você pega no pegador. Ó lá, ela tá vindo, tá vendo? Muito bem. Vai travar? Você aperta pra lá, ó. Tcham! Travou, ó. Agora, ó. Não vem, tá vendo? Então, aqui, ó. Agora vou destravar de novo, ó. Pronto, destravou. Beleza? Então, não... Aqui tava travado, tava travado aquela hora. Deixa eu corrigir. Agora tá... Agora tá travado. Lock, um lock. E aqui, no bom e velho português, certo? No bom e velho português, trava e destrava. Português, claro, trava e destrava. Tá aqui, ó. Travado. Beleza? Como eu falei pra vocês, a Mitsubishi, nesse veículo, tem algumas soluções interessantíssimas, né? E como... Já precisou um vento, você mexendo com ventania ou num declive, essa porta ficar fechando as suas costas, você precisando trabalhar aqui, então tem algumas coisas muito interessantes nesse veículo de genialidade. Aquelas... A simplicidade, a genialidade na simplicidade. É verdade. E a remoção do estepe da Pajero Full se dá da seguinte maneira. Você solta esses dois parafusos aqui, como eu tava falando pra você, você tira esses parafusos, fora o milionário vai agarrar na orelha. Aí quando você soltar aqueles dois parafusos, essa capa aqui, ela vai abrir pra cá, ó. Olha só como ele tá perto daquele parafuso. Esse parafuso vai abrir aqui, ó. Tchan! No que abriu aqui, vai ter três parafusos aqui, segurando o estepe. Você tira esses três parafusos. Isso tudo você faz com a própria chave de roda, tá? Esses parafusos aqui é do tamanho dos parafusos de roda. Então, quando você... Aqui na oficina a gente usa o nosso ferramental. Quando você estiver precisando trocar o pneu, olha o tamanho do parafuso, mais comprido que esperança de pobre. Olha lá. Quando você estiver precisando trocar o pneu, fazer um reparo, trocar o estepe, aí você vai fazer com a chave de roda, tá bom? Vídeo! Olha o milionário aqui, toda a sua categoria, olha lá, certo? Tá aqui o estepe, olha só, tudo empoeirado. Vamos conferir a calibragem, como sempre. Tá vendo esse guia aqui? Aqui é para facilitar para você colocar o estepe de volta. Porque é um pneu pesado, certo? Então você vai ter que fazer força. Força na cueca aí, meu filho. Aí você vai pegar, ele vai ficar se matando aqui. Segura com a roda, põe o queixo, o joelho aqui embaixo. Ih, não sei o que, não. Você dá um pique nele assim, no ar, assim, ó. Pega assim, ele vai estar cheio, você vai estar vazio, né? O bravo que vai estar vazio, né? Você não vai dar uma coisa que não está pique, não, meu filho. Você vai ter que pegar na mão mesmo e colocar de volta aqui, ó. Você prende ele aqui nesse guia, aí você coloca um... Não aperta, coloca um, coloca o outro e coloca o outro, beleza? Se tiver cheio, você faz um pique que eu ensinei aqui. Você dá uma picada nele que ele empufe. Olha lá, ó. Certo? Senhoras e senhores, estepe removido, certo? Vamos conferir calibragem, lavagem, tudo. Dá uma limpada aqui pro cliente nesse compartimento aqui. Eu vou colocar o estepe novamente no lugar. Esta é a revisão protocolo águia. Se bem que essa Pagêrona aqui está dando mais mão de obra do que as outras, né? No câmbio, aqui no estepe. Mas não tem problema, só assim. Não tem problema. É inscrito do canal, certo? Nos acompanha. Então merece esse talento do carro dele aí, né? Show de bola, hein? Na revisão do protocolo águia, a gente vai tirar esse barulho pro cliente aqui, tá? Protocolo águia de revisão. Cadê o barulho da placa agora? Dois parafudos. Arruela nova, olha aqui. Colocou a arruela e, ó, pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Esse porco está muito rápido. Eu posso, eu paro pra fazer um atendimento e ele já termina, ó. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Tampa limpinha. Olha que beleza. Tampa limpinha. Olha lá. Certo? Estepe no lugar agora lavado. Olha o protocolo águia, a baba de águia. Pineu lavado. Estepe colocado. Foi feito tudo aqui, aquilo que você já conhece aqui. Show de bola, senhoras e senhores. Lubrifica, a máquina lubrifica tudo, aperta. Daquele talento. Sensacional. Veículo sendo removido, sendo retirado do elevador. E aí, olha o que você já conhece aqui, olha o que você já conhece aqui, olha o que você já conhece aqui. O que eu já conhece aqui, olha o que você já conhece aqui. Obrigado.